Nosso mundo Nunca esquece Quem canta seu mal espanta Tristeza desaparece Felicidade é por rico O pobre nunca merece Quem nasceu lá no sertão Na cidade ele padece Um sertanejo apurado Da viola nunca esquece Quando o dia vem rompendo Galo canta no poleiro Pra mostrar a passarada Que ele é rei do terreiro Pra defender minha pátria Mostra o que sou brasileiro Quem bate o pagode certo É sempre bom o violeiro Tem gente que não corrige O defeito que ele tem Gosta de rir um do outro Gosta de rir um do outro Com coisa que não convém Outra é igual a parasita Vive nas costas de alguém Veja só o batidão Que o nosso pagode tem